Muito boa tarde, já à noite, agora no inverno nós presenciamos o desaparecimento da claridade do dia mais cedo. São 18 horas, nós estamos iniciando o programa Proziando com o MTG. Hoje, aqui na TV Tradição, neste canal mundial em que nós temos a possibilidade de nos comunicar a todas as pessoas que têm algum interesse nas questões do movimento tradicionalista gaúcho, nas questões do gauchismo, da nossa história e assim por diante. Nós queremos hoje tratar de dois assuntos especificamente e depois nós vamos tecer alguns comentários sobre outras coisas. Mas, neste mês de maio, o MTG realiza a Ciranda Cultural de Prentes. O que é a Ciranda Cultural de Prentes? A Ciranda Cultural de Prentes é um evento que nasce no final dos anos 60 do século passado. Portanto, já faz muito tempo que isso acontece e começa de uma forma fora do movimento, com o movimento tendo pouca participação. e mais adiante, no início dos anos 70, o movimento nacionalista gaúcho efetivamente assume um evento que é um concurso, que envolve meninas, moças, mulheres, nesta faixa etária inicial, que vai dos 17 anos aproximadamente aos 30 anos de idade. Então, essa faixa etária inicial, em que as meninas ou as mulheres ainda são solteiras, ainda não constituíram família. Tanto que, para este concurso, não pode haver compromissos familiares, de ser mãe ou de ser arrimo, da família precisar ter, nesta prenda, a sua sustentação. Nasce inicialmente com essa categoria, que nós chamamos, mais adiante foi chamada de categoria adulta, depois surge a categoria mirim, já nos anos 80, e mais adiante a categoria juvenil, que é a categoria intermediária. Então, a categoria juvenil é a última a se constituir. No nível estadual, portanto, nós temos três categorias desta ciranda cultural de prendas, que é um concurso. A categoria mirim, até os 12 anos, a categoria juvenil, até os 17 anos, a categoria adulta, a partir dos 18 anos, até os 26 anos de idade. Esse concurso, ele inclui uma série de atividades em que é medido, é dimensionado, a qualificação, ou a preparação, das prendas para o exercício de uma atividade, que é uma atividade de representação. Essas meninas, elas começam participando dos concursos internos, dentro dos seus CTGs, DTGs, grupos de arte, piquetes, etc. Depois, elas se habilitam a participar de um concurso a nível regional, para chegar na fase estadual. Lá na fase interna, nós temos, inclusive, outras categorias, a categoria pré-mirim, ou bonequinha, tem outras categorias para as criancinhas, e tem também, alguns CTGs, a categoria veterana, ou chirú, como queira. No nível regional, também é possível ter essas categorias de antes da mirim, e de depois da adulta. No nível estadual, somente a categoria mirim, juvenil, adulto. O evento é realizado sempre na cidade da prenda, que no ano anterior, na categoria adulta, se sagrou em primeiro lugar. Neste ano, nós vamos realizar o concurso na cidade de Rio Grande, porque lá em Rio Grande, a Carolina Lemos, pertencente ao CDG Antônio de Sousa Neto, participou do concurso que foi realizado na cidade de Santa Maria, e foi vencedora na categoria adulta. Então, ela é a primeira prenda do Estado. Por isso, ela levou para a sua cidade o direito de que lá fosse realizado o concurso de 2015. Em 2016, o concurso vai como primeira opção para a cidade de onde for a primeira prenda que tiver êxito lá nesse concurso de Rio Grande. Em Rio Grande, nós vamos realizar uma parte do concurso na universidade, e uma parte do concurso, que é a parte do baile, num clube da cidade, num local da cidade para a realização. Então, mês de maio, o mês das mães, o mês das moivas, o mês dedicado especialmente às mulheres, o mês de Santa Rita de Cássia, o mês de Nosso Senhor do Caravaggio, ou seja, é um mês especial para todos nós. Cada um, a sua forma, o seu jeito, é um mês especial, sem dúvida nenhuma. Então, esperamos que todos possam comparecer em Rio Grande para a ciranda cultural de prendas. Mas nós estaremos realizando, a partir do mês de julho, e eu trato isso já agora, porque isso demanda muitos preparativos, as atividades relativas ao acendimento da Chama Crioula, que será realizado na cidade de Colônia. Colônia é uma cidade do Uruguai, antiga povoação, ou fortificação, da Santíssimo Sacramento. Colônia do Santíssimo Sacramento, estabelecida por portugueses nas margens do Rio da Prata. 12 de julho, em Colônia. Aí sai uma cabalgada de Colônia, 18 de julho, desfile em Montevideo. 17 de julho, às vésperas do desfile em Montevideo, o Congresso Internacional da Tradição Gaúcha. Dia 18, também uma homenagem à sociedade doutor Elias Regules, que vai nos acolher, no dia 17 e também no dia 18. esta sociedade que foi fundada no ano de 1894 por Elias Regules. E hoje empresta o seu nome a essa entidade. Na época, era a Sociedade La Crioja, a Crioula. Então, hoje é a Sociedade Crioula doutor Elias Regules. Então, convidamos a todos para que possam, de uma forma de outra, participar deste acendimento, a chama Crioula, desfile em Montevideo, e, finalmente, a distribuição em 15 de agosto, na cidade do Chuí. A partir daí, levando para todo o Rio Grande do Sul e alguns lugares do Brasil também, essa chama aqui. Então, esses dois eventos para nós irmos preparando nossos espíritos. Mas eu queria tratar também de um outro assunto que esteve na pauta esta semana que passou, que diz respeito a uma questão do Departamento de Narradores, novamente. O Departamento de Narradores do MT Cheio do Rio Grande do Sul, ele se constitui hoje de um grupo de narradores que somam quase 190 narradores, que são credenciados. Eles voluntariamente buscam o credenciamento, fazem uma prova, inclusive para demonstrar que têm condições de serem narradores credenciados, e se credenciam e passam a fazer parte de um departamento chamado Departamento de Narradores. E estes credenciados constituem a Assembleia Geral dos Narradores. Este departamento tem uma diretoria, o diretor é nomeado, como todos os diretores do MTG, o MTG tem 14 ou 15 diretores, o Departamento de Narradores é uma dessas diretorias. O vice-presidente e o conselho do Departamento de Narradores é eleito, ou são eleitos, as pessoas são eleitas pela Assembleia Geral. Os narradores têm obrigações que voluntariamente assumem, assumem compromissos de fazer isso, fazer aquilo, fazer do jeito, fazer de outro. Tem um regimento interno que regulamenta toda essa situação de narradores. E esse Departamento de Narradores, credenciam os narradores para o Rio Grande do Sul, para o Estado do Rio Grande do Sul, para o MTG do Rio Grande do Sul. No Estado de Santa Catarina, existe um MTG de Santa Catarina, um movimento tradicionalista gaúcho do Estado de Santa Catarina. Assim como existe um MTG do Paraná, MTG de São Paulo, MTG do Mato Grosso do Sul, MTG do Mato Grosso, MTG da Amazônia Central e MTG do Planalto Central. São oito MTGs no Brasil que formam juntos a Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha. Cada MTG tem o seu estatuto próprio, a sua regulamentação própria, não existe um padrão definitivo, igual para todos os MTGs, evidentemente que não, tanto que no Rio Grande do Sul, por exemplo, o sistema é um sistema parlamentarista. o presidente do MTG, no meu caso, eu sou chamado presidente do MTG, na verdade, eu sou presidente do Conselho Diretor do MTG. Quem administra o MTG é um conselho, então é um órgão colegiado, uma espécie de sistema parlamentarista. Nos outros estados, existe uma dicotomia. o presidente do MTG, por exemplo, no Paraná, o presidente do MTG é presidente executivo, ele é eleito para ser presidente do MTG, mas existe um conselho que tem outro presidente. E há uma, digamos assim, uma divisão de poderes, uma divisão de atribuições entre a área executiva e o conselho. Aqui no MTG do Rio Grande do Sul, todo o poder está concentrado no conselho. O presidente, os vice-presidentes são do conselho e obedecem as diretrizes do conselho. No estado do Paraná, existe credenciamento de narradores, no estado de Santa Catarina, existe credenciamento de narradores, que é onde há quantidade de narradores. Cada narrador é do seu estado. Então, o Rio Grande do Sul só tem narradores credenciados tradicionalistas que têm cartão tradicionalista, que têm vínculo com entidade tradicionalista do Rio Grande do Sul. Nós não credenciamos gente tradicionalista que sejam, pertençam a CTGs de outros estados. Nós credenciamos aqui. Isto é uma regra que até não está escrita, mas é uma regra de respeito entre os MTGs. Santa Catarina credencia narradores residentes em Santa Catarina e associados de CTGs de Santa Catarina. Paraná, a mesma coisa, São Paulo, se tiver a mesma coisa e assim por diante. Isso vale para narrador, vale para laçador, vale para dançarino, vale para tudo. Então, quem pertence às entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul se credencia no MTG do Rio Grande do Sul e os outros estados, no caso de narrador, no caso de instrutor de dança, no caso de juiz de campeira, algumas atividades especializadas, os MTGs uns aceitam o credenciamento de outros. Então, assim, um juiz de campeira credenciado em Santa Catarina é aceito, a sua identificação é aceita no Rio Grande do Sul, é aceita em Paraná, é aceita em São Paulo e assim por diante. Um instrutor de danças credenciado no Estado de São Paulo é aceito aqui, ou credenciado no Planalto Central é aceito aqui e assim por diante. Infelizmente, nós tivemos que adotar uma medida na semana que passou de não reconhecer, não reconhecer narradores credenciados pelo MTG do Estado de Santa Catarina porque aquele Estado resolveu sem consulta ao Rio Grande do Sul, sem ajuste dentro da Confederação Brasileira, credenciar narradores residentes do Rio Grande do Sul. Narrador que não pertence ao quadro do Rio Grande do Sul por alguma razão, ter essa razão e for buscar credenciamento fora do Rio Grande do Sul para poder narrar aqui. Então, essa atitude nós entendemos que não era conveniente para o MTG do Rio Grande do Sul. E aí nós editamos uma portaria deixando bem claro que narradores credenciados no MTG de Santa Catarina por hora não poderão ser contratados para narrar rodeios no Rio Grande do Sul. Essa orientação foi passada para todos os coordenadores regionais e estes repassaram para os promotores de rodeios. Qual é o objetivo? É preservar o MTG do Rio Grande do Sul. Preservar o nosso Departamento de Narradores e preservar uma regra que é uma regra antiga e que abrange todos os setores do tradicionalismo. Cada Estado credencia os tradicionalistas do seu Estado e o outro Estado reconhece. Então, neste momento nós não estamos reconhecendo narradores de Santa Catarina por conta desta ação do MTG de Santa Catarina de credenciar narrador que aqui não está credenciado. Então, nós não temos nenhuma interferência na questão do MTG de São Paulo, do Mato Grosso, da Amazônia Ocidental ou de Santa Catarina. Cada Estado faz da forma que achar que tem que fazer. Nós aqui fazemos da forma que nós entendemos ser a mais adequada. Cumprindo os nossos regulamentos, cumprindo as nossas orientações. portanto, não se trata de uma atitude nem ditatorial nem de nada. Se trata simplesmente de manter uma tradição que é uma tradição dentro da Confederação Brasileira e da tradição gaúcha que deverá se reunir no final do mês de maio. O Conselho Diretor da Confederação vai se reunir no Estado de São Paulo no final do mês de maio e esse assunto muito provavelmente vai fazer parte da pauta desta reunião. Então, neste momento, até ordem em contrário, nenhum promotor de rodeio do Rio Grande do Sul poderá contratar narrador que não seja credenciado pelo Rio Grande do Sul ou por outro Estado exceto Santa Catarina. Então, se vier um narrador credenciado pelo Paraná, pode narrar que ele é morador do Paraná, está credenciado lá e nós reconhecemos aqui. Os narradores de Santa Catarina vão narrar em Santa Catarina. Não tem nenhum problema. Esta é a situação do momento e era necessário que nós fizéssemos esse esclarecimento para evitar qualquer tipo de ilação, qualquer tipo de relacionamento. Vou dizer aqui a todos que nos assistem agora ou vão nos assistir depois. qualquer comentário de A, de B, de C, de jornalista ou não jornalista, de tradicionalista ou não tradicionalista, de que se trata de alguma coisa dirigida a um narrador, a outro narrador, porque o narrador, tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. O MTG do Rio Grande do Sul não se pauta por ação ou por escrito ou por provocação de quem quer que seja. Nós nos pautamos pela regulamentação do MTG. A atitude adotada foi para preservar o MTG do Rio Grande do Sul e o seu regramento. No dia que o regramento mudar, sem nenhum problema, muda-se. Ok? Então, essa mensagem eu queria deixar a todos. Dizer a todos os tradicionalistas que tiverem algum questionamento, alguma dúvida, que precisarem de alguma informação, nos escreva, escreva para a TV Tradição, faça a sua postagem lá, questionando o presidente do MTG ou algum vice-presidente do MTG que poderá estar aqui para responder as questões que forem necessárias e ser respondidas. só para para encerrar, eu queria parabenizar aos promotores de rodeios do Rio Grande do Sul e aos coordenadores regionais que estão quase que todos conseguindo cumprir rigorosamente a decisão do Congresso quanto ao encerramento do rodeio nos domingos à noite. aqueles que não estão conseguindo cumprir rigorosamente estão fazendo todos os esforços para se organizar e venham a cumprir no futuro. Mas mesmo os que não estão conseguindo cumprir estão preocupados e estão eventualmente passando um pouco do horário com alguma justificativa ou porque houve algum pequeno equívoco de planejamento. Mas parabenizar a todos que efetivamente nós estamos atingindo aquilo que o Congresso tradicionalista nos determinou. Saúde e paz a todos. Eu vou seguir tomando meu mate por aqui. Senhor e a senhora continuem tomando seu mate aonde estiver. Muito boa noite a todos.